Agora, disseram que eu queria que faziam a obrigação de vocês. Eu tenho a impressão de que tanto o nosso Ministério Público, como o Poder Judiciário, a nossa Sociedade Civil, a Matistela, o Rodrigo, todos nós, né, que acabamos nos envolvendo com essa temática, mas vocês, sobretudo, acabam indo além das obrigações de vocês. Quer dizer, não é a sua obrigação pensar a saúde pública longe disso, né, pensar a rede de tratamento de dependentes químicos. Enfim, nós acabamos extrapolando as obrigações em função de uma dose de idealismo que segue encorregando ao exercer as profissões de vocês. Então, também cabe o nosso reconhecimento, né, ao ideal que segue movendo vocês nos diferentes postos que ocupam. Normalmente, nós vemos o embrotecimento das pessoas ou o ensinar a ignorar os problemas. Acho que aqui no nosso Estado isso é diferente porque vocês... Eu sei como é difícil seguir acreditando no que nos move ou nos moveu quando vocês ingressaram no curso de Direito e depois no Ministério Público e no Poder Judiciário. Mas vocês seguem honrando, digamos assim, ao juramento que fizeram na saída da universidade. Eu queria agradecer, na verdade, por seguirem dando uma contribuição a mais daquilo que as profissões de vocês exigem e estarem aqui debatendo hoje junto conosco. Então, eu tenho lá 13 presos, inclusive, dos récords que acho que são a senhora aí. Estão comigo, vieram através da protegidoria, da regência Atenho e o juiz protegedor, eu acho que Marcelo Marion me ajuda, Marion ou outro. Então, eu tenho 43 funcionários, tenho 4 servidores, voluntários da faca e eu ajudo essas pessoas. Eu deslobanho alguns que passam por lá, faço o meu trabalho social diariamente. E depende de mim, todos os dias, 1.500 pessoas mais ou menos. Uns levantam um real, outros 5, outros 10, que vão, que entram em papel ou alguma coisa. Então, a gente está construindo um projeto, eu ando ali, me ajudo aí, Ana. Eu ando alfado também. E a gente ajuda essas famílias, os famílios presos. A gente pega as mães, os filhos e a gente leva lá para a firma, a gente tenta dizer alguma coisa de bom para eles. Então, de mendigo, eu fui presidiário e agora empresário. Então, estou ajudando, faço a minha parte. E não precisaria fazer. Eu podia pegar meu dinheirinho e ficar quietinho no meu canto. E, então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Parabéns para a Manuela, que está trabalhando numa coisa assim, bem sensível, que é o preso, né? É difícil de falar. As pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem se envolver nessas coisas. Então, eu queria agradecer. Já é tarde para isso, mas nós temos que olhar para os egressos. É isso, eu chamo a atenção para isso. Não só para o preso, mas para o progresso que ninguém olha. E é o que mais é exigido. Obrigada. Nós estamos organizando módulos desses seminários nossos. Nós fizemos um que era a Juventude e Desenvolvimento, agora a Juventude e Sistema Prisional. E nós vamos abrir outros temas relacionados ao debate de hoje, que é um debate muito rico, com várias questões vinculadas ao sistema prisional. Tem o tema das drogas que foi levantado pela senhora, o efeito da proibição das drogas no nosso país, que é um tema que o meu mandato tem discutido, a nova política nacional de drogas. É mais tratamento. Tratamento. É. Então, a questão é essa. Hoje tem um seminário também, tem ali o cartaz, vai ser hoje à noite. Então, só dizer, vários temas que são abertos a partir de um debate, nós organizamos outros no decorrer desse ano. E queria mais uma vez agradecer a todos que enfrentaram o frio e vieram a esse seminário, tanto na condição de debatedores, quanto de participantes. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada. 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 Obrigada.